Ei, tanto que te exmo sei, mas como vou deixar você? Amo, por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Amor, meu amor 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 Meu amor Meu amor Eu amo você Amor Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí Ô galera massa Galera da Paraíba aí João Pessoa Campina Grande, aquele abraço, tamo junto Simbora A noite passa devagar Amor Amor Sozinha Amor 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 Não sabe quanto eu esperei Do rico mostrou o amor E a moçada é sua filha! Essa é a época que a gente dançava forró, narradinho, coxa batendo na coxa Eu enchei o cobertor que me deu tanto amor Como é que você foi embora sem dizer pelo menos E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois lida pra dizer que está E foi embora mais demais E dito pro meu coração o seu lugar Eu enchei o cobertor que me deu tanto amor Mas eu enchei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o chão E a moçada é sua filha! Como é que você foi embora sem dizer pelo menos E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois lida pra dizer Que foi embora mais que bem Eu enchei o cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o amor E que nunca deixa o amor E que nunca deixa o amor Eu enchei E que nunca Toma conta de mim E que nunca deixa o amor Eu enchei Um coração que deixa o amor Então, uh só um coração que só Um coração que me deu tanto tempo Um coração que vocês tiverem isu Olha você, não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Olha você, não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, olha, mas eu sou minha vida Não tem explicação Tentando te esquecer, vendo a hora morrer Seu sangue é de barata, a boca é de vampiros Um dia meu lhe tiro, lhe vejo meu coração Aí já não lhe quero, não me dê ouvidos Por favor, perdoa Atenção as mulheres aqui! Eu quero ver! Eu vou fazer você chorar Eu quero ver! Eu vou fazer você chorar se iluminar Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria Olha você, não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu vou fazer você, não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu vou fazer você, não vale nada, mas eu gosto de você Eu vou fazer você, não vale nada, mas eu gosto de você Olha você, não vale nada, mas eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Tudo que eu queria E a moçada é só filar Quem gostou faz barulho? Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Não vou mais pra ficar longe de você assim Amor Amor A distância entre nós hoje tá muito ruim Por favor Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Te deixar E ter você pra sempre Do meu lado Tudo que eu sempre fiz Sem surpres Ser pra sempre O seu namorado Volta Volta Vida pra sempre Tu Que ainda sou Aquele homem Que te perdeu Hoje Reconheceu Reconheceu Que o erro foi Só meu Volta 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 Fica pra sempre Tu Ganhou Aquele homem Aquele homem Aquele homem Que te perdeu Hoje Reconheceu Que o erro foi Somer Somer E o erro foi Somer A gente agora faz uma música Bastante especial Pra alguém que Já não está mais aqui nesse plano Com a gente Todos nós Temos o prazer de conhecer Sempre uma pessoa Que vai mudar a nossa vida Que vai nos tornar Melhor Pessoas melhores Que vai nos ensinar A amar o próximo como a si mesmo Eu tive essa sorte Algumas pessoas aqui da minha banda Teve essa sorte A Paulinha Foi uma pessoa A frente do seu tempo Uma pessoa que nela Não estacionava nenhum tipo de preconceito Ou qualquer tipo de ódio Rancor Mágoa Uma pessoa que veio ao mundo Unicamente Exclusivamente Pra amar o próximo E hoje A gente vai fazer essa música Em homenagem a ela E eu quero muito A participação de vocês Sobretudo no refrão Pra quem sabe Pra quem sabe De onde ela estiver Ela possa ouvir Vocês cantando comigo Tá bom Vamos transformar Esse momento Mágico E vamos lembrar dela Com muito amor Com muito carinho Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que ela está aqui Quem sabe Presente em espírito Pra vocês E com vocês Paulinha Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter O seu amor Agora soube que você Já se casou Por que casou Se te vejo O resto é só E ao segurança imploro Ela é linda E é mais linda A cachorro Agora soube que você Já se casou Por que casou Todo mundo Gostou a voz Pra ficar bonito Paulinha Só vocês lá Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Por que casou Uma salva 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 Que Deus a tenha Em um ótimo lugar Porque ela merecia demais A gente vai continuar Com as homenagens Vamos fazer Os grandes Os maiores sucessos Da voz da Paulinha Vamos nessa Simbora, Binho Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Entende o meu coração Este meu corpo de tesão Vem, amor Pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Tão só Estava tão linda Estava tão linda Vecida Lá naquele Teve dó Delei minha boca De mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso de ti Meu prazer E quando você Quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Eu fico arrepiada Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Eu fico arrepiada Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Um canto reservado pra gente E esse amor resista Até o fim Toca no céu com pepinha já no céu Beija sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca no céu com pepinha já no céu Beija sua boca E esse amor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Só quem gostou faz barulho! Onde mais? Só quem tá bebendo aí, levanta a dose só pra dar uma olhada aqui, rapidinho. Tirar uma foto disso. Ô Dudu! Dudu, traz meu celular aí, meu celular, o meu. Eu vou perguntar, e vocês levantam a dose aí pra eu postar essa foto, beleza? Eu vou aqui pro canto pra ficar legal a foto. Aliás, vou fazer um vídeo, melhor. Vamos nessa. Leva essa imagem lá pro Nordeste. Só quem tá bebendo, levanta a dose aí! E aí! Bom demais! A gente agora faz uma música, que quando eu levei essa música pra banda Calcinha Preta, foram há 15 anos atrás. Hoje tem muita gente regravando, e a gente fica feliz com isso. Um dia eu escrevi essa música em um papel, e levei pra banda Calcinha Preta, e a gente gravou mais ou menos assim. Mas hoje, essa música vai ficar diferente. A voz feminina que vocês vão ouvir agora, é a última gravação que a Paulinha fez, tá bom? Pra vocês, liga pra mim! Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim, vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Eu te perco em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar Não faz assim, eu me debrivo todos sem fazer ser aqui Não faz assim, sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo, só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Sei também, você anda louco pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Essa aqui também é uma das músicas que eu levei pra banda Calcinha Preta Uma música muito bonita também Chamada Ainda Te Amo Vamos lá Já faz tempo Sem jeito, sem graça Sem jeito, sem graça E na terra Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Não me perguntam mais Como vai você E das patas É saber que eu tenho que ir É que eu ainda te amo Te quero demais Te quero demais Não posso te ver Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Romanticamente E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Alguns amores Permanecem para sempre Por toda a vida Amores impossíveis Amores não compreensíveis Mas existem de nossos corações Já faz tempo Já faz tempo Que esse mundo Tá batendo Sem jeito, sem graça E a terra Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Como vai você E das patas É saber que eu tenho que Te esquecer Te esqueceram de mim A coisa que você não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração Não acabou Já faz tempo Já faz tempo Ale Ale Ainda te amo Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser Que está amado Outro rapaz Pelo amor de Deus Eu não quero Eu vou me matar Me jogar Preciso saber Foi você Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais Me deve mais não sou eu não sou o que dá valor Hoje eu quero um outro aqui Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em mim E se me disser que não me quer mais Me está amando pro rapaz Pelo amor de Deus não quero E já o garamá Preciso saber que foi que eu fiz Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro dia Me envia-me também E me dê carinho e me dê amor Muito amor Muito amor Muito amor Muito mais Muito mais Aleluia Aleluia Não é má para mim Que coisa linda Ti Não sente Salve os caras do céu, amigo Marcos Membrosário Marcos Cheira o casal vinte Quais as armas que encontram Pra fazer seus encantos Derrama seu amor A galera de Recife aqui presente Um abraço pra Recife Não sente amor E pere me risca de amor Não me alivie Não sabe que já estou Agora estou sofrendo Me pere em mim Me foge Não sabe que já Agora estou sofrendo Não sabe que já estou sofrendo Só vocês agora, vai Não, não, não Você estava Você estava Ó, a mulher está me ligando aí, ó Mas não gostou de mim Não sente amor E pere me risca de amor E pere me risca de amor Não me alivie Não me alivie Não me alivie Não me alivie Conquistou Agora estou sofrendo Um, 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 um Amém. 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 Surreal. E bom demais. Vendo aqui toda vez. Vendo aqui toda vez. A gente faz a... E o que? E o que? Você já tem alguém. A gente faz amor. A gente faz amor. Subiu o tom lá. Meus olhos tiram a roupa. Só sua boca. Tem o mel. E acalma. Meu desejo. E me leva. Até o céu. Surreal. E bom demais. Pena que toda vez. Pena que toda vez. A gente faz amor. E eu me sinto mal. Você já tem alguém. Que acha normal. A gente faz amor. E eu me sinto mal. Mas eu quero de novo. O meu desejo é mortal. A gente faz amor. E eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, de novo, de novo. Eu peço os olhos. Eu peço os olhos. Reina Gomes. É o nome dele. Marlosiana. Oh, Tati. Sou fêmea, vai estourar. Oh, Tati. Oh, Tati. Oh, Tati. Se você. Talvez você tivesse. Todos os motivos. Prazer. Eu fiz tanta coisa. No passado. Mas não tinha do meu lado. Uma mulher assim. São seis. Se quer procurar. Se quer participar. Se eu tivesse que ter outra. Escuta. Se eu tivesse que ter duas. 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 Um olho igual ao meu. E a boca sua. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Nunca. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Oh, Gigante. Antes de você. Talvez você tivesse. A barba ficou legal viu cara. A barba tá de primeira. Tá de primeira. Tirei a minha hoje. A minha não fica assim. Se quer procurar. Se quer vasculhar. Olha lá. Ela pegou. Foi rápido demais. Escuta. Se eu tivesse que ter. Duas. Uma seria você. Duas. Um olho igual ao meu. E a boca sua. Eu não te trocaria. Por nada. Nessa vida. Eu não te trocaria. Nunca. Eu não te trocaria. Nunca. Eu não te trocaria. Nunca. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Eu não te trocaria. Ela se criou. Eu não te trocaria. Eu não te hunted você. Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Que seja o meu amor, que pena, que pena Só vocês agora pra fora, agora lá Hoje é você Puta que vai Hoje sou eu Coloca tudo pra fora, aquilo que não presta O meu coração Agora esse momento vai ficar na história Você pode fazer Todo mundo na sua voz Você jogou O amor que eu te dei O sonho que sonhei Meu Deus do céu Isso do céu Você jogou fora A minha ilusão Amor da paixão Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Amor O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Só vocês aí Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Não deixe o sonho terminar Acho a coração Acho a coração Vou dar uma dica pra vocês Se você quer ser feliz De verdade Não, não é só isso não Presta atenção Pega a visão Se você quer ser feliz Então Nunca aceite menos Do que você merece Se você levar isso Pra sua vida Você jamais Será infeliz Pode ter certeza Vamos nessa Vamos comigo Nós dois Vendo assim Estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro Morrendo por dentro Estou com muita saudade Morando em meu peito Quem sabe vai cantar Vida 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 Devolva meu amor Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites Me trazem A dor desse amor A dor desse amor Morrendo por dentro Morrendo por dentro Morrendo por dentro O mundo fica tão vazio O mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu mar Sem teus carinhos O mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor É que fazia falta escutar de novo Só por um instante Só respiração E as noites me trazem Eu ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E só não achou alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que samba não valora meu amor E que me queira, me queira, me ame Estou sozinho Estou sozinho Tudo aconteceu, tudo isso, eu ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que salva da valora, meu amor E que me queira, não tem Não tem mais volta Foi pouco final, quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Tá em um meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que salva da valora, meu amor E que me queira Pensamentos novos E vou, vou, vou Essa vida sem a solução Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver E que eu acho alguém pra me fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que salva da valora, meu amor E que me queira bem E que me queira bem Só filé Ela fala que eu não presto A cachorrada Que a minha vida é putaria E que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E a minha vida é putaria E que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma, tu tava na rio currada E quem canta atrás do serviço E quem me envolver Eu tô me envolvendo Eu tô com a minha casa Chega de você Quem acha que eu sou trouxa Eu tô com a minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio currada 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 Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E a minha vida é putaria E que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E a minha vida é putaria E que eu não vou... Vem comigo! Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma, tu tava na rio currada Chega cansada do serviço Eu não vou me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Quem acha que eu sou trouxa Ela vem pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma, tu tava na rio currada Porra nenhuma tu dá para eu pular Só quem gostou faz barulho, aê Vem que tem que aparecer essa noite, bichão Chama Chama o Velasco e o Balos, vinhada, bichão Começa tudo, bichão Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Ai Deus curta a sua vida, eu vou curtir e tá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar E a galera do Berlim Vou te encabar nessa noite Vou te encabar nessa noite Vou te encabar nessa noite Ai papai Vou te encabar nessa noite Com uma arroz viana Vou te encabar nessa noite Vem te encabar nessa noite Vem te encabar nessa noite Vem te encabar nessa noite Essa noite E os seus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Ai Deus curta a sua vida, eu vou curtir e tá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar Vem te encabar nessa noite 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 Essa noite, essa noite Vem te encabar nessa noite Vem te encabar nessa noite Vem te encabar nessa noite Tem que amar nessa noite com uma luz viana Faz barulho aí, Berlê! Vem, irmãozinho, é sempre uma honra estar aqui contigo, bicho Quem gostou faz barulho Animais, Júnior, obrigado, Thiago Velasquez Irmão, satisfação gigante, gratidão Vamos juntar-se demais, meu irmão Só filé Renazinho, cadê você? Vamos trabalhar, Renan, valeu os 10% Vem, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar Vem, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar Vou chamar as alegrenhas que gostar Sequência de botadona na raba dessa malvada Sequência de botadona na raba Eu só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 para essa malvada Eu só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 para essa malvada Arrasa, mulher Fecha, bicha E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar Eu chamar as amiguinhas que gostar E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar Eu chamar as amiguinhas que gostar Sequência de botadona na raba Sequência de botadona na raba Ela só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 para essa malvada Eu só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 para essa malvada Eu só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 para essa malvada Eu só peço, cadão, sentadinho e rebolada Você pá, 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 pá Fechou Valeu, viu? Opa Aí, Renan, esse é o número aí Menina, ela é concursada Super fina A mãozinha assim, ó É, super elegante Oi Tudo bem? Como é que eu posso estar bem Se você nunca se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela Ou eu Não Não posso tomar essa E acabar Deixa-se arraste Não Você pode acampar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Dessa história de areia Amor Não dá Não dá Não dá Não dá É loucura que somente o coração Pode explicar É que sem ela eu venho ao vivo Não tem jeito ou não Eu te amo, mas a três não rola não Duas paixões, dois amores Pode explicar, me perdoe É que sem ela eu venho ao vivo Não tem jeito ou não Eu te amo, mas a três não rola não A três não rola não Sim, a moçada é só filé Moçada Moçada Você foi A área de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou imensa E mais dono do seu coração Que nunca vem aí pra mim Com quem eu saio, o que faço Com quem digo que eu posso Não venha agora me dizer Que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morreram no nosso caminho Pois eu te digo, não desisto Você sabe muito bem O mundo tem que irá Pra te reconquistar Na lua de super-herói Amor não te mostra Para o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Olha um anúncio na TV Eu não desistirei jamais Virou manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Eu faço tudo por você Olha um anúncio na TV Mas tem o meu coração Eu não desistirei jamais Virou manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Porque amo Amo você Amo você Vamos lá Vamos lá Só quem tá feliz Salve aí, gente Quem sabe canta Neste dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Neste dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Tamo junto Tô apontando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Atenção Só os nordestinos cantando com a gente Vem Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser Só quem tá feliz Leva a mãozinha pra cima E casa da Belém Volta Volta Se for preciso amar com tudo E aí Chega De bola na cama Não quero mais um novo Estar em seu lugar Desde aqui em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tô apontando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra fica Só os nordestinos cantando com a gente Na estrada feita E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para dormir Volta Se for preciso amar com tudo Assim mora minha amiga Chega Chega De bola na cama Não quero mais um novo Estar em seu lugar Volta Estar em seu lugar Se for preciso amar com tudo E não te amar já Chega De bola na cama Não quero mais um novo Não quero mais um travesseiro em seu lugar 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 De bola na cama Não não vá, fique aqui, porque te amo E assim se eu posso amar, e quanto mais sem você Fica comigo, comigo, fica só Não não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica só E eu gosto de você, e gosto demais Na guitarra, o saco mais uma fecha, mais uma fecha Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho mais, deixou alguém chorando Arde demais, não sabe o que é amor Não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica só E assim eu vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica só Vai Demais Vamos embora Bora Quero ver as minhas línguas da comida Yeah E assim eu vou sofrer, muito mais sem você Se eu posso amar, você é o que tá E assim eu vou sofrer, muito mais sem você A gente eu vou sofrer, muito mais sem você Louca por ti Foi a morte, mas louca por ti Louca por ti Foi a morte, mas louca por ti Louca por ti Louca por ti Louca por ti Te amo tanto, preciso desse amor A tua essência está doendo em mim Vamos voltar Te amo Sempre te amei Não te esqueci Não te esqueci Um dia você vai lutar Quero saber Se você vai lutar pra mim Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Eu morro sem já falta de você Não sei porque você fugiu de mim Estou desesperado Estou desesperado Juro que vou te fazer feliz Vem começar Se você vai lutar pra mim Prometo não fazer você sofrer Não te esquecer Não te esqueci Não te esquecer 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 Eu morro sem já falta de você Não te esquecer Eu morro sem já falta de você Eu morro sem já falta de você Eu morro sem já falta de você Braçando 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 As barulho on Sunday Suou néfim Suou néfim Vamos também roga Vai Facebook Simbolo Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E a galera pra ficar legal Meu, meu Eu tenho tanto medo De ficar E pra sempre ser você Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O seu olhar E dizer mais uma vez Meu, meu Eu não diga, Deus Eu tenho tanto medo E pra sempre ser você Só Gente, vocês não vão embora, não Uma hora dessa, meu povo Meu anjo azul Onde está você? Que saiu Uma estrela E nunca mais Votou Quis Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voar Em que sonhos Não tenha medo Não tem nada de pecado Só tem gosto Só tem gosto De maçã Não tenha medo Eu tô parecendo uma mulher aí nessa foto Você mandou um Uma sua manhã Ah, eu vejo amor Não tem nada de pecado Só tem gosto De maçã Não tem nada de pecado Vai voltar Ei, que sonhos Não prestou Ficou bonita, rapaz Tá de sacanagem Não tenha medo Desse amor Bonito Não tem nada de pecado O nosso amanhã Ah, eu vejo amor Não tem nada de pecado 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 Galera, tá chegando nosso horário Eu quero demais Agradecer vocês pela presença Pelo carinho, eu quero agradecer Mais uma vez A melhor casa de show do Rio A nossa querida Berlim Disparada A melhor casa de show Do Rio de Janeiro Os garçons, garçonetes A galera da cozinha, show de bola Em especial vocês Muito obrigado pelo carinho Beleza? Beleza? Simba! Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Tudo começou Tudo começou Tudo começou Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de sorrir Seu jeitinho de sorrir Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Sofre e chega Sofre e chega Sofre e chega Sofre e chega Sabe o caderninho Sabe o caderninho Não é culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim, fui eu Sem você eu vou ficar na solidão E perdoar meu coração E perdoar meu coração Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Obrigado! Tchau, tchau! Mariana falou pra Juliana...